A geração eólica no Brasil bateu novo recorde. Na última segunda-feira, a geração no sistema interligado nacional alcançou mais de 4 mil megawatts, superando a quantidade do que foi gerado no dia 9 de agosto deste ano. A energia é suficiente para abastecer mais de 18 milhões de casas, com base no consumo médio de energia elétrica residencial, que é de 164 kilowatts por mês.